Estarão pelo menos 25 pessoas na Índia. Mais de 650 mil moradores estão desalojados. O país enfrenta fortes chuvas há mais de uma semana. Com isso, um dos maiores rios do mundo, que fica no nordeste da Índia, inundou e alagou mais de 20 distritos. As autoridades criaram acampamentos de emergência para os moradores desalojados. A gente continua falando as principais notícias do mundo logo depois do intervalo. A gente volta já. Um tiroteio aconteceu hoje entre grupos palestinos e tropas israelenses perto de um campo de refugiados na Cisjordânia. A correspondente em Israel, Bianca Zanini, tem os detalhes. Segundo o exército israelense, os soldados foram até o local para prender um palestino procurado. Segundo os palestinos, os soldados também entraram no campo de refugiados. Essas imagens foram gravadas durante o tiroteio, que começou quando o palestino fugiu. E apesar da gravação ter sido feita à noite, a operação israelense teve início durante a manhã e continuou durante o dia, o que é bastante raro. Nos últimos dois meses, 19 israelenses morreram em uma onda de ataques terroristas. Nessa manhã, os militares israelenses anunciaram que cinco suspeitos de terrorismo foram detidos na Cisjordânia. Três pessoas morreram num naufrágio enquanto tentavam entrar nos Estados Unidos. Os imigrantes saíram de Honduras e cruzavam o Mar do México quando a embarcação afundou. Quatro pessoas se salvaram, inclusive um menino de 12 anos. As autoridades mexicanas prestaram atendimento e avaliam enviar os sobreviventes de volta ao país de origem. Três meses depois, a guerra na Ucrânia segue gerando consequências para o mundo todo. Milhares de civis e militares morreram e as próximas semanas podem ser ainda mais complicadas na região. A guerra na Ucrânia completa três meses hoje, com os combates concentrados no leste do país, onde a Rússia pretende acabar com os últimos focos de resistência em Luhansk, na região do Dombás. Depois de afastar as tropas invasoras das duas grandes cidades do país, Kiev e Kharkiv, os ucranianos admitem dificuldades para conter o avanço russo. Ontem à noite, o presidente Volodymyr Zelensky admitiu que as próximas semanas de guerra serão difíceis, enquanto as forças armadas afirmaram que as tropas russas executam operações ofensivas ininterruptas na região. A Rússia concentra os ataques no reduto de resistência de Luhansk, com a tentativa de cercar as cidades de Severodonetsk e Lizichansk, separadas pelo rio Donetsk. Iniciada como uma ofensiva total sobre a Ucrânia em 24 de fevereiro, a invasão se concentra agora no leste e sul, onde a Rússia controlava, desde 2014, a anexada Península da Crimeia e tomou, no início do conflito, a cidade de Kherson. As consequências da guerra são cada vez maiores. Os preços da energia dispararam e o mapa de segurança da Europa deve mudar, com os pedidos de adesão à OTAN da Suécia e da Finlândia. O Programa Alimentar Mundial também está alertando para uma falha catastrófica nas cadeias de abastecimento de alimentos, que pode levar à fome e à instabilidade global. Conhecida como a cesta de pão da Europa, a Ucrânia tem mais de 25 milhões de toneladas de grãos que não podem ser exportados devido ao bloqueio russo nos portos do Mar Negro. Ucrânia e Rússia exportam juntas um terço do trigo e cevada do mundo e metade do óleo de girassol. A Rússia também é um dos principais fornecedores de fertilizantes que viu um aumento no preço nos últimos dias. A interrupção desses alimentos básicos está ameaçando a escassez de alimentos e a agitação política em países da África, Oriente Médio e Ásia. Durante esses três meses de guerra, bilhares de pessoas morreram entre civis e militares. Mas não há um balanço preciso. Somente em Mariupol, autoridades calculam 20 mil vítimas. E com a crescente crise de refugiados, a ONU alerta para o risco de exploração de quem foge para outros países. Milhares de refugiados chegaram às fronteiras da Polônia logo nos primeiros dias de guerra. Ucranianos tentavam desesperadamente fugir do conflito. Essa onda migratória em tão pouco tempo já é considerada a maior desde a Segunda Guerra Mundial. O número de refugiados contribuiu para o marco sombrio. A Organização das Nações Unidas informou que o número de pessoas forçadas a fugir de conflitos, violência, violações de direitos humanos e perseguição, ultrapassou a marca de 100 milhões pela primeira vez, impulsionado pela invasão russa e outros conflitos mortais. Três meses depois do começo da guerra, a vida de milhões de pessoas mudou profundamente. Deixando para trás maridos, pais e irmãos, as mulheres ucranianas tiveram apenas uma pequena janela para despedidas antes de serem levadas para trens e ônibus lotados com os filhos, com destino a países vizinhos. A Hungria, juntamente com os outros países fronteiriços da Romênia, Eslováquia e Moldávia, receberam um número significativo de refugiados. Mas a Polônia é o destino principal dos que fogem do conflito. Apesar da generosidade de muitos países, os ucranianos ainda enfrentam muitos desafios para se adaptar à vida em um país estrangeiro. E aqueles que estão saindo desacompanhados enfrentam o potencial de serem vítimas de traficantes de seres humanos. A ONU alertou que as mulheres estão particularmente em risco com redes criminosas que procuram explorar refugiados vulneráveis. Mas, mesmo com os riscos, para muitos o processo assustador de se estabelecer no exterior ainda é a melhor opção. De qualquer forma, é assustador, né? E a gente tem mostrado aqui que a guerra na Ucrânia tem causado grandes impactos na economia mundial. E com as várias sanções impostas por países ocidentais, a Rússia vê grandes empresas indo embora do país. Quando o presidente Vladimir Putin anunciou a operação militar na Ucrânia há três meses, o conflito parecia distante do território russo. No entanto, em poucos dias, os impactos começaram a ser sentidos, mas não em forma de mísseis e morteiros, e sim como pacotes sem precedentes de sanções por governos ocidentais e punições econômicas por corporações. Hoje, muitos civis sofrem com os golpes financeiros e isolamento mundial. Os vastos shoppings de Moscou se transformaram em estranhas extensões de vitrines fechadas, antigamente ocupadas por varejistas ocidentais. O gigante americano de fast food McDonald's se retirou da Rússia inteiramente em resposta à operação militar. Os restaurantes da rede foram vendidos para uma outra franquia e já começaram a ser transformados. A grande montadora Renault também se afastou, apesar dos enormes investimentos na Rússia. Enquanto as multinacionais saíam, milhares de russos que tinham meios econômicos para isso também fugiam assustados com as ações do governo. Nos primeiros dias da operação militar, o rublo russo perdeu metade do valor. Mas os esforços do governo para valorizar a moeda deram resultado, e o rublo alcançou um valor mais alto do que o nível anterior. Entretanto, se a ação militar se prolongar, mais empresas devem sair da Rússia, segundo especialistas. Eles apontam que as empresas restantes, que apenas suspenderam as operações, podem sim retomar os trabalhos se um cessar-fogo e um acordo de paz para a Ucrânia forem alcançados. O opositor russo Alexei Navalny teve condenação confirmada hoje. Hoje, ele vai cumprir nove anos de prisão em regime severo. Navalny foi acusado por uma fraude de milhões de rublos de doações para organizações de combate à corrupção e desacato. Os advogados anunciaram que vão apresentar um recurso contra a sentença. Alexei Navalny foi detido em janeiro de 2021 ao retornar de Berlim, onde passou vários meses em recuperação depois de um envenenamento. E a Rússia tomou posse de pelo menos 360 aviões estrangeiros durante a guerra na Ucrânia. As aeronaves foram registradas no país desde o começo de março deste ano, justamente quando o Ocidente intensificou as sanções. Empresas especializadas no aluguel de aviões encerraram os negócios com empresários russos, mas não conseguiram resgatar os veículos. A maior parte das aeronaves era registrada nas Bermudas e não deixou mais as fronteiras aéreas da Rússia para evitar riscos de repatriação. De acordo com a consultoria especializada IBA, a ação da Rússia vai contra a legislação internacional. Isso porque é ilegal registrar uma aeronave em um país sem que o dono anterior tenha permitido. Uma das companhias afetadas foi a irlandesa Aircap, que perdeu 49 aeronaves. A empresa tem mais de 1.500 aviões e chegou até a afirmar que as perdas russas representavam 5% dos custos da frota. As aeronaves só podem circular em território nacional russo e, por isso, a recuperação dos equipamentos se torna ainda mais difícil. Segundo a consultoria, as companhias aéreas russas registraram ilegalmente aviões estrangeiros. A prática fez com que a União Europeia adicionasse essas companhias a uma lista de empresas que não cumprem as normas internacionais de segurança. Elas ficam sujeitas a serem proibidas de operar na União Europeia. Os líderes do Japão, Austrália, Estados Unidos e Índia participaram de uma reunião de cúpula em Tóquio. Depois do encontro, eles se pronunciaram contra qualquer tentativa de mudar o estado das coisas pela força, em especial na região Ásia-Pacífico. A reunião acontece no momento de pressão internacional sobre a Rússia, justamente por causa da invasão da Ucrânia e a preocupação com a possibilidade de que a China tente reunificar Taiwan pela força. Os quatro países também anunciaram um plano de investimento de pelo menos 50 bilhões de dólares em projetos de infraestrutura na região nos próximos cinco anos. A alta comissária da ONU para os direitos humanos visita a China. Michelle Bachelet se reuniu com o ministro das Relações Exteriores da China e teve encontros virtuais com os chefes de quase 70 embaixadas no país, que é acusado de prender membros de grupos minoritários em campos na região de Xinjiang, o que os Estados Unidos e outros países classificam como genocídio. Pequim rejeita a acusação e alega que as políticas permitiram combater o extremismo e melhorar a vida da população. Essa é a primeira vez em quase duas décadas que uma autoridade dos direitos humanos da ONU visita o país asiático. A poluição plástica é um problema crescente na África. Essa semana, ativistas ambientais e autoridades vão se reunir para discutir o assunto. Os aterros sanitários de Jonesburgo estão cheios de resíduos plásticos. Caminhões de lixo não param de chegar para descarregar no maior aterro sanitário da cidade, localizado na área de Turfontaine. Apesar de uma mudança em 2018, o que tornava obrigatória a separação dos resíduos, poucos moradores se incomodam com isso na cidade mais populosa da África do Sul. Catadores informais vasculham o lixo na esperança de encontrar algo valioso. Eles estão tentando recuperar uma variedade de materiais que vão desde plásticos, papelões, garrafas e madeira antes de serem processados. Muitos dos resíduos estão registrados no banco de dados da cidade, mas alguns são estrangeiros sem documentos que operam informalmente para vender a coleta para empresas de reciclagem. Para muitos, esta é a única fonte de renda para sustentar as famílias. Esta semana, uma conferência na cidade de Jequebarba vai discutir como pressionar os governos e grandes empresas a se comprometerem com a redução da produção e do desperdício de plástico, porque isso afeta o meio ambiente do continente. A conferência segue a resolução da Assembleia Ambiental da ONU para o desenvolvimento de um tratado juridicamente vinculado sobre resíduos plásticos até 2024. Um relatório da Pesquisa de 2018 da ONU e do Centro de Pesquisa Científica e Industrial da África do Sul estimou que a África tinha uma taxa média de coleta de resíduos de 55% e apenas 4% eram reciclados. Analistas reunidos em Davos para o Fórum Econômico Mundial afirmam que a inflação é um risco para a estabilidade da América Latina. As previsões variam de acordo com as instituições, mas os reflexos da guerra na Ucrânia vão afetar diretamente a economia latino-americana. Embora a região tenha menos ligações diretas com a Europa do que outras partes do planeta, também será impactada pela inflação e pelo aperto das políticas monetárias. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe reduziu no fim de abril a estimativa de crescimento do PIB da América Latina e Caribe para este ano de 2,1% para 1,8%. O diretor-geral da OMS foi reeleito para um segundo mandato de cinco anos. Tedros Adhanom é o primeiro africano a assumir o posto diretor-geral da Organização Mundial da Saúde. A reeleição dele foi confirmada hoje durante a Assembleia Mundial da Saúde em Genebra. Ele era o único candidato ao cargo. Os casos de varíola de macaco só aumentam. De acordo com a OMS, até agora, 92 foram confirmados e 28 ainda são investigados. Até o momento, são pelo menos 15 países afetados fora do continente africano. Normalmente, o vírus circula apenas na África Central e Ocidental, mas começou a se espalhar pelo mundo este mês. No Reino Unido, onde o primeiro caso fora do continente africano foi registrado, um isolamento de três semanas a pessoas que tiveram contato com pacientes infectados foi anunciado. Já na Alemanha, o primeiro caso identificado na semana passada foi em um paciente brasileiro. Ele também está isolado. Na República Democrática do Congo, mais de 1.200 possíveis casos foram registrados desde o início do ano. A varíola do macaco é transmitida quando alguém tem contato próximo com uma pessoa infectada. A partir do contato direto com as bolhas na pele, por exemplo. É bem diferente da contaminação pelo coronavírus. Não existe um tratamento específico para a doença, mas a Organização Mundial da Saúde informa que a vacina contra a varíola tradicional tem eficácia de 85% contra essa versão. Ainda de acordo com a OMS, até o momento, não há casos graves e a situação é controlável. A Anvisa pediu reforço de medidas em aeroportos e aeronaves para tentar frear a entrada do vírus da varíola do macaco aqui no Brasil. Entre as recomendações estão o distanciamento social, o uso de máscaras e higienização frequente das mãos. Desde o começo deste mês, cerca de 180 casos da varíola do macaco foram confirmados no mundo. A gente frisa aqui. O Ministério da Saúde disse que instituiu uma sala de situação para monitorar o cenário da doença. Até o momento, nenhum caso foi registrado no Brasil. Subiu para 10 o número de mortos depois do desabamento de um prédio em construção na cidade de Abadã, Noirã. Dezenas de pessoas ficaram presas quando o edifício de 10 andares caiu, deixando lojas e carros soterrados. Pelo menos 39 pessoas ficaram feridas. O serviço de resgate continua trabalhando. O dono do prédio e o gerente de projetos da construtora responsável pela obra foram presos. Outras pessoas também estão presas por estarem ligadas à construção. A Faixa de Gaza é uma região de conflitos entre Israel e Palestina há anos. Entre tantos bombardeios, existem algumas vítimas que não têm qualquer relação com o confronto. Os animais. Os irmãos Mohamed Youssef já trataram milhares de pacientes em sua clínica de cirurgia ortopédica na Faixa de Gaza. Agora, os médicos começaram a tratar outros tipos de pacientes. Eles estão usando as habilidades de cirurgiões para salvar animais feridos. Já trataram ovelhas, gatos, cachorros e até falcões que tiveram patas ou outras partes quebradas. Geralmente, os irmãos trabalham junto com o veterinário que supervisiona as etapas finais do tratamento. Em Gaza, não temos centros especializados em cuidados de animais, serviços veterinários ou mesmo centros que forneçam talas para animais. Segundo os médicos, cerca de 80% dos animais com fraturas não tratadas morrem. A Faixa de Gaza, que faz fronteira com Israel e Egito, é controlada pelo grupo extremista islâmico Hamas. Quase 60% da população de 2 milhões de pessoas vivem na pobreza. E os repetidos conflitos na região pioram a situação econômica, limitando as opções de tratamentos de saúde para todos, principalmente para animais. Por isso, o trabalho dos irmãos cirurgiões é tão importante. E clientes como Anam são tão gratos. Graças a Deus, agora estou aliviado. Eles conseguiram tratar meu gato, diz o dono. As cercas viraram coisa do passado. Uma tecnologia criada na Inglaterra promete manter o gado preso apenas com o uso de um GPS. Quem já passou por uma fazenda com animais deve ter notado a presença de cercas para que não haja fuga. Mas esse tipo de proteção pode estar com os dias contados. Uma empresa do sul da Inglaterra está criando colares com GPS em um chip para manter os animais no lugar certo. No lugar de cercas físicas, são criadas cercas elétricas que emitem um sinal sonoro. Quando os animais se aproximam da fronteira em que é permitida a presença deles, o sinal aumenta conforme o bicho se aproxima do limite. Caso o animal não volte, o colar envia um pulso elétrico, que é comparável ao efeito de uma cerca elétrica. Mas a empresa que criou a ferramenta diz que apenas 3% dos animais recebem o impulso elétrico após ouvirem os efeitos sonoros. O colar possui bateria que é recarregada com a luz do sol. Em meses de menos luz solar, eles podem ser recarregados na tomada. O chip de GPS ainda pode localizar o animal em tempo real e dar informações precisas ao fazendeiro. É o futuro chegando também na área rural. Os NFTs, que geraram bilhões de dólares no ano passado, tiveram uma queda de 75% neste ano. Para voltar a ter relevância, negociadores e artistas buscam uma reinvenção. O mercado de objetos digitais certificados, os populares NFTs, em alta desde o surgimento no ano passado, sofreram uma queda repentina e buscam uma reestruturação se quiser atrair o público em geral e manter uma sustentação a longo prazo. O NFT, que em português significa token não fungível, é um formato digital que permite que qualquer objeto virtual seja associado a um certificado de autenticidade. Essa certificação é feita por meio do blockchain, uma tecnologia que serve de base para criptomoedas como o bitcoin. Tendo gerado mais de 44 bilhões de dólares em 2021, os NFTs tiveram uma queda de 75% no volume de gastos entre fevereiro e abril deste ano. Os NFTs podem ser fotos, animações, vídeos ou músicas. Um dos símbolos do movimento é o primeiro tweet do cofundador do Twitter. A imagem NFT do primeiro tweet da história foi comprada por quase 3 milhões de dólares em março de 2021 e colocada em leilão em abril. O proprietário esperava vender por quase 50 milhões de dólares, mas a oferta mais alta é de pouco mais de 20 mil dólares. Para o público em geral, o mercado de NFTs é complexo e difícil de entender. Mais do que uma utilidade é o status de que parece conferir valor à propriedade. Para revitalizar o mercado, artistas e negociadores vão ter que ultrapassar também o medo de golpes muito presente nesses mercados. Especialistas defendem a criação de um banco de dados para compradores iniciantes, semelhante ao utilizado para a arte tradicional. Mas há quem defenda que a confiança na reputação dos autores e na autorregulação do mercado é o caminho. De qualquer maneira, uma maior acessibilidade da compra e venda parece ser o início se os NFTs quiserem voltar aos patamares já atingidos. Um grupo de moradores resgatou uma menina que estava presa debaixo de uma van na Espanha. Olha só, a garota menor de idade foi atropelada enquanto dirigia uma lambreta e ficou presa embaixo da van. Os moradores começam a tentar levantar o veículo para retirar a jovem. Com cuidado, eles conseguem puxar a menina e chamam a ambulância. Ela foi levada para o hospital com vários ferimentos. A Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, entregou o diploma para a mais nova formanda. Beth Sanderson tem 84 anos e acredite, ela entrou na universidade para cursar enfermagem há mais de seis décadas. Mas teve que parar os estudos quando se casou. Desde então, ela teve filhos, netos e depois de se aposentar, decidiu que precisava encerrar este longo ciclo. Voltou para a faculdade e com muito orgulho recebeu o diploma. Está aí a prova que nunca é tarde para recomeçar e realizar sonhos. Essa edição do Mundo Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Vem aí, o Hora News, na apresentação de Risa Castro. Bom jornal para você, Risa.